Muito obrigada, então, senhoras e senhores, pela pontualidade no retorno à sala. Isto posto, eu gostaria de convidar o acadêmico Roberto Rodrigues para proferir a palestra Os Porquês do Sucesso do Agronegócio Brasileiro. Que lições podemos tirar? Bom, bom dia a todos. Agradeço muito aqui aos amigos da ABQ, companheiros do trabalho da ABQ, por essa oportunidade. E eu vou tentar manter o nível, até agora, excelente desse evento, mas com certeza, agriculamente falando, vou piorar um pouquinho esse nível aqui. Mas a pergunta é por que o Sérgio do Agronegócio Brasileiro? E a resposta objetiva e primeira é a seguinte, por causa da qualidade do agricultor brasileiro. É um empreendedor corajoso, determinado, valente, que enfrenta tudo o que é a diversidade entre as quais governo, banco, trading e consegue avançar com enorme competência. Então, o produtor rural brasileiro é o grande responsável dessa vitória. Mas, para não ficar só por conta disso, eu anotei aqui alguns temas, como tecnologia, mercados da terra, políticas públicas, para a gente poder falar com um pouco mais de consistência sobre o tema. Em benefício do tempo, que me foi dito que é escasso mesmo e curto, vou tentar resumir a minha conversa falando sobre tecnologia com esse slide aqui. Esse slide mostra o seguinte. Do plano Collor, até hoje, que foi no dia 15 de março de 1990, até hoje, a área plantada com grãos no Brasil cresceu 69%. E a produção de grãos cresceu 325%, ou seja, tecnologia, produtividade por hectare. E por que eu uso o plano Collor? Esse negócio de estatística faz o que você quiser. Porque, no plano Collor, alguns, como eu, que tenho os cabelos mais estragados, vão se lembrar que as dívidas rurais foram corrigidas por um índice de 84%. E os preços mínimos por um índice de 42%. E uma coisa ligada a outra. É uma estupidez sem precedente. Houve um descair. Eu fui dormir no dia 14 de março com uma dívida que valia 100% e uma startup por colher que valia 120%. Acorda ele vinha em 184% e ela valia 170%. Então, uma contabilidade absolutamente desesperadora, que quebrou milhares de portões rurais. Por isso que eu uso o plano Collor como uma data de referência para poder apresentar essa numerologia aqui. Quem sobrou foi entrar na tecnologia e fez isso aí. Então, a curva de crescimento da produção agrícola é extraordinária. E está representada na área plantada pelas colunas mais claras. As colunas mais escuras representam uma coisa mais importante ainda. que é o seguinte. Como a produtividade cresceu em níveis espetaculares nesse período, não foi necessário derrubar cerrado ou floresta para dar mais áreas. Se nós tivéssemos hoje a produtividade que tinha no plano Collor, precisava ter mais 97 milhões de hectares para a coluna safra desse ano. Em outras palavras, nós preservamos 97 milhões de hectares. Então, isso é a demonstração numerológica de que a agricultura brasileira é altamente sustentável. E ninguém sabe disso. Nem no Brasil, nem fora do Brasil. Aliás, fora sabem. E tem até medo da gente por causa disso aí. Aqui dentro é que ninguém lembra dessa questão. Então, nós temos uma agricultura altamente tecnificada e sustentável. Mesma coisa com carne. Isso, os quadros aqui em cima que mostram. A produção de frango, por exemplo, cresceu 475% do mesmo período. Ora, o que é um frango? Um frango é um ovo? Se é cheio de milho e soja, ele avua um pouquinho assim. Está certo? Para aquecer tudo isso, tem que ser espetacularmente bom em ovo, milho e soja, que é o Brasil faz com comenteia. Carne com suínos, 250% e assim por diante. Então, temos realmente uma condição tecnológica formidável na agricultura de alimentos, mas também na energia. Nós ouvimos aqui, na palestra anterior, uma informação sobre energia renovável. O Brasil realmente tem uma característica notável. Nós temos 40% de energia renovável no Brasil. No mundo tem 14% e o Brasil está aqui nos 14%. Então, isso mostra uma característica única que o Brasil tem em termos de renovabilidade do meio ambiente, que é muito melhor do ponto de vista sustentável. Mas, o que ninguém sabe é que desses 43% de renovável, opa, esse negócio aqui é esperto, 17% da nossa matriz de energética vem da cana-de-açúcar. Vocês sabiam disso? A cana-de-açúcar gera mais energia no Brasil do que todas as interelétricas somadas. Itaipu, Ilha Solteiro, tudo mais. A cana-de-açúcar. Não é etanol. Então, é bioeletricidade e outros temas viados pela energia. E a agroenergia vai aumentar muito mais sua participação na matriz, graças ao álcool de milho, que vem vindo com enorme poder, com biodiesel de soja, de palma. Então, a agricultura também tem uma contribuição extraordinária nesse assunto da agroenergia. Com uma característica, o etanol emite apenas 11% de CO2 que a gasolina emite. Portanto, nas grandes cidades, como São Paulo, por exemplo, a poluição caiu enormemente e, com isso, caiu também a questão de saúde pública, com muito menos internações pulmonares do que tinha no passado. E continuamos com a tecnologia avançando sistematicamente no Brasil com base nos órgãos de pesquisa, basicamente a Embrapa, que comanda esse processo todo, mas também órgãos de pesquisa estaduais, municipais e privados, como todos sabemos, se desenvolvem muito bem. E entre essas questões todas, desenvolveu-se o plano ABC, é o plano de governo que se chama Agricultura de Baixo Carbono, cujo objetivo é reduzir as emissões de gás feitos de estufa, que é um componente subido pelo Brasil na COP21, na COP21. O que é a Embrapa de Baixo Carbono? São tecnologias que reduzem as emissões, obviamente. Dentre elas, a mais importante, o que se chama ILPF. O que é isso? Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Difícil explicar para uma plateia urbana o que é a Integração Lavoura-Pecuária, mas vou explicar de uma forma possível. O Brasil é um país que tem uma boa área no Sul e no Centro-Oeste, pedaço do Centro-Oeste, em que chove no inverno. Portanto, é preciso fazer duas safras. E até, em alguns casos, três safras com irrigação. Então, nesse período, um pedaço de São Paulo para baixo, pega de baixo do Sul e um pedaço do Sul, do Sul inteirinho, desculpe, é preciso fazer duas safras de grãos por ano. No resto do país, que pega todo o Leste, Nordeste e um pedaço do Centro-Oeste, não chove no inverno. Portanto, há uma injustiça divina. Quem nasce na Bahia só pode fazer uma safra por ano. Quem nasce no Paraná fazer duas safras por ano. É uma sacanagem que foi feita com o clima brasileiro. Mas lembrar para constar essa sacanagem, que no seguinte modelo, nessas áreas em que não chove, quando a cultura está terminando o ciclo e começa a cair a folha da cultura de verão, milho, soja, algodão, o que seja, aí semeia-se pasto nessa área. Normalmente, é fim de março, começo de abril, que tem umidade ainda. Então, o pasto germina. Quando a cultura de verão é colhida em maio, abril ou junho, então tem um pasto verde adubado com o resto da cultura de verão. E se faz a segunda cultura, que é boi. Então, aquele boi come aquele pasto riquíssimo. Na região que não tem pasto, ele está do seco já nessa época. Nessa região, você tem duas culturas, o grão e a carne. Essa é a integração na agropecuária. Então, hoje, estamos desenvolvendo um plantio de árvores também para sombrear uma parte desses pastos. Um espaço tal que seria possível fazer agricultura de grãos. E o boi e o eucalipto crescem em cada seis anos. Então, são três rendas. É um ovo de colombo extraordinário que estamos vivendo na nossa tecnologia tropical brasileira. Então, tecnologia é o primeiro tema, razão da pergunta que foi feita aqui agora. Por que a agricultura brasileira teve sucesso? Tecnologia é o primeiro delas disparado. E aqui, um comentário desagradável, mas verdadeiro. Infelizmente, os governos mais recentes, sobretudo nos estados, em São Paulo é típico isso, abandonaram a tecnologia. Então, o programa de Campinas, que é o pai da Embrapa, onde surgiu o café, o algodão, tudo nasceu no programa de Campinas, tem mais de 120 anos de idade, está hoje sucateado, abandonado, por falta de recursos humanos, materiais e tecnológicos. É uma pena o que aconteceu com a tecnologia brasileira na agricultura. Mas, felizmente, a Embrapa está ainda para consertar. O segundo tema, que tem ligado com a tecnologia, é o uso da terra. Esse é um quadro que é muito conhecido hoje no mundo todo, mas no Brasil não é conhecido. É um quadro que está pela Embrapa, né? E mostra o seguinte, nós temos no Brasil ainda 66% do território, dois terços ainda cobertos com vegetação nativa. Os senhores sabiam disso? O Brasil tem 66% ainda cobertos. Nós tínhamos aqui para São Paulo, Paraná, nossa, está tudo aberto, não está. Quem pega um avião aqui e vai para Manaus, vê que nós voamos em cima de floresta e água o tempo inteiro. Mais importante do que isso é o seguinte, Alisson Paulinelli, está entrando aqui o pai da agricultura brasileira moderna. Vou dar um aplauso para esse grande mestre que está aqui. Está bom, meu irmão? Prazer em te ver. Foi pena que eu cheguei a tempo. Ficou com vontade aí. Bom, Mas o mais importante é o seguinte. Olha isso, senhores. Olha esse número aqui. Todas as fazendas brasileiras com agricultura. Agricultura. Desde alface até eucalipto. Tudo que é agricultura. Somadas, ocupam apenas 9% do edad nacional. 9%. Apenas. E as pastagens, 21%. Demora que somando tudo. E pastagem, 8% é nativa. Só 3% que é plantada. Então, somando tudo que é ocupado no Brasil para agricultura e pecuária, tudo, inclusive camarão na área oceânica, não chega a um terço do edad nacional. Isso mostra que a tecnologia desenvolvida no país realmente é extraordinária e há um espaço para crescer. Eu sei bem, obrigado. Mas me fala quando fala tal 5, tá? Eu nunca vi mulher comanda em mim a vida inteira, mulher. Você vê cartão amarelo, cartão vermelho. É uma dominação. Então, ainda bem que é hétero. Bom, então, nós temos uma condição extraordinária de ampliar a área plantada no Brasil com temas da maior característica. Outro, então, primeiro, tecnologia, que dá origem ao uso da terra. Segunda, mercado. Isso é um dado extraordinário. Por que nós crescemos tanto? Porque tem quem compre. A verdade é essa. O país explodiu de crescimento dos países emergentes. Populações aumentaram, a renda, o mercado aumentou muito mais. Então, compram muito mais do que compravam antigamente. Isso deu origem a algumas informações relevantes, como essa que o SGA fez um ano passado. O SGA é o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, que é o nosso maior concorrente mundial na produção de alimentos. O SGA olhou um dado desenhado pela ONU e pela FALMA recentemente. Vocês conhecem o negócio da ONU. A ONU fala de 2050 até 2050, quando seremos 9,5 bilhões de habitantes, precisamos estar em 60% de comida. É muito longe de 2050. Pensar em 2050, com as tecnologias que estão surgindo hoje disruptivas, rápidas e profundas, é difícil fazer uma provisão há mais de 10 anos. Então, o SGA fez uma proposta em 10 anos. Em 10 anos, a oferta de muito alimento tem que crescer 20%. Em 10 anos, 20% para alimentar o mundo inteiro. O que a ONU se preocupou com esse negócio aí? Porque o papel da ONU é viver a paz. e ela percebeu que não haverá paz enquanto houver fome. Então, tem que fazer... E o SGA, os Estados Unidos, falou assim, bom, em 10 anos, que é visível, razoavelmente visível, precisa crescer em 20%. Para que seja 20%, moleza não é. Por que que não é moleza? Os Estados Unidos crescem 10%, Canadá 9%, União Europeia 12%, Oceania 9%, Eurásia, China, Índia, Rússia, Ucrânia incluída, 12% a 13%. Embora que para que o mundo cresça 20% em 10 anos, diz o SGA, não nós, o Brasil deve ser 41%. Então, tem uma demanda internacional sobre o Brasil para a qual não podemos ficar fingindo que não existe, está certo? E é um horizonte extraordinário que nos é reservado. Isso se explica por três razões. Terra disponível, tecnologia e gente capaz, como se tem no comecinho. Mas tem um resultado curioso, que é esse aqui. No ano 2000, nós exportamos 21 bilhões de dólares. No ano passado, 101 bilhões de dólares. Cresceu cinco vezes em 18 anos. Mas aqui no meio do caminho, tem aquela crise de 2008, 2009, 2010, em que o comércio mundial derreteu. O agroecócio mundial esportivo mudou cinco vezes mais. Por eficiência e competitividade. Mas olha que números curiosos. Em 2000, 20% da exportação era sódio, agora passaram 40%. Dobrou. Não, não dobrou. Dobrou vezes cinco. Então, a exportação de soja explodiu no Brasil. Carnes, que era 9,5, passou para 14,5. E açúcar, que era 6, passou para 7,3%. O que o mundo quer que esses mundos mostram? Energia e proteína. O que é energia e proteína? É terra, planta e sol, que é o que nós temos sobrando aqui no Brasil. Portanto, o horizonte realmente é extraordinário para todos nós aqui. Mais do que isso, essa informação comprova aquela frase inicial que eu disse aqui, de que os emergentes são os grandes mercados. Em 2000, quase 100% de exportação foi no Europeu e no Estados Unidos. No ano passado, 37%. Quase a metade. Diminuiu? Não. Aumentou cinco vezes o valor. Então, diminuiu. Teve relativos. Por que teve relativos? Porque a China, que era 2,7, passou para 35%. Vezes 5, a diferença. Então, é um espetáculo. A Ásia, sem a China, passou de 11% para 16%. A própria África, de 3%, passou para 5% para 6%. Então, os países emergentes são os grandes mercados e vão crescer mais. Hoje, a China, amanhã a Indonésia, depois da manhã a Índia, depois a África subsaariana. Então, há um enorme espaço, a gente vai crescendo na oferta de alimentos. E isso tem como resultado uma posição brasileira formidável. Nós somos o maior suporte do mundial. Suto de laranja, de café, do complexo soja, de açúcar, de carne, de frango. O segundo em carne bovina, vamos ser o primeiro esse ano de novo. Segundo em milho. Quarto em carne suína. Segundo em algodão, já esse ano. E crescendo em frutas, flores, orgânicos, etc. Em praticamente todos os produtos. Então, primeiro tema. Tecnologia. Segundo, terra. Terceiro, mercado. Quarto, políticas públicas. É evidente que o Estado cumpriu uma parte do papel dele. Tecnologia, inclusive, é um papel que o Estado desenvolveu. Mas há uma correlação interessante entre crédito e produção. Houve, realmente, o governo fez momentos em que investiu em crédito, ampliando muito a condição de acesso a esse mecanismo pelos produtos rurais. E, em 2000, desenvolvemos uma organização moderfrota. Nós tínhamos, em 2000, um sucateamento. Eu não sei se eu te amo ou te odeio. Viu bem? Essa é uma relação eterna. Eu te amo, eu te amo, claro. O moderfrota permitiu trocar os tratores brasileiros. Hoje, nós demos um salto extraordinário. E, aliás, ajudou a produtividade. Por quê? Porque uma colhedeira velha perdia tanto grão depois de pronto, que a colhedeira nova não perde. Então, até a produtividade subiu 4% por causa de colhedeira nova. Então, o moderfrota teve um papel fundamental com a política pública para avançar. Um outro tema é acordos bilaterais e multilaterais. Nós estamos muito fora disso. O Brasil está fora. Hoje, 40% do comércio mundial de alimentos acontece no âmbito de acordos bilaterais. Nós estamos fora. Praticamente, sem nenhum agora, com esse acordo europeu que foi citado aqui hoje, também, o Brasil. Tomara que dê certo, nós vamos ter uma chance de evoluir. Assim como temos outros acordos com o Enftal, o Canadá, o México, o Japão, o Singapura, com eles que estão avançando positivamente. Bom, eu vou acabar porque falta só cinco minutos, não dá para falar mais nada. Eu vou só fazer uma propaganda para você. Que não é uma propaganda, é uma informação. Nós publicamos esse livro aqui, chamado Agro é Paz, esse ano, em fevereiro desse ano. O que é esse livro? Esse livro é uma estratégia que transforma o Brasil no campeão mundial de segurança alimentar e da paz universal até 2030. Então, não é um plano de governo, nem é um plano para o agro. É um plano para o país se transformar no campeão mundial de segurança alimentar. Então, ele incorpora o tema da agricultura, obviamente, mas de outros setores também. Logística, estrutura, armazenagem, para mostrar que, na verdade, o Brasil ser campeão mundial de segurança alimentar, vai aumentar a produção agrícola, vai aumentar a produção industrial, vai aumentar investimento em estrutura, logística, porto, armazenagem, etc., etc., vai ter que fazer acordo com o comercial. Então, é um processo que envolve toda a sociedade brasileira. Por quê? Eu sou agricultor e o Alisson também é produtor rural. Quando nós produzimos uma semente de soja no chão, essa semente foi produzida por um engenheiro agrônomo numa academia que é urbana. O trator que a planta fez de uma fábrica que é urbana, uma plantadeira que é urbana. O crédito é feito por um banco que é urbano. O seguro é feito por um segurador que é urbano. A ciência técnica é feita por alguém urbano. As estradas, para nós passarmos, são feitas por empreiteiras urbanas. Então, eu e o Alisson, quando produzimos alguma coisa, dependemos da cidade. Não fazemos nada sem a cidade. E, quando eu produzo e entrego a produção no armazém, esse armazém é urbano. Então, vai para uma feira urbana, vai para um supermercado urbano, vai para uma trade que é urbana. Então, antes e depois da porteira da fazenda, eu dependo da cidade, que depende de mim para comer. Então, a relação urbano-rural está explicitada nesse plano de Estado aqui de uma maneira absoluta. E esse tema é fundamental para a gente compreender que uma estratégia hoje é uma estratégia para a agricultura, para a universidade, para o país inteiro. Para terminar, eu vou dar uma notícia para vocês. Semana passada, tive no ICA. O ICA é o Instituto Interamericano de Proteção da Agricultura, que é a FAO do continente americano. A cidade é na Costa Rica. O ICA fez um estudo recente agora, mostrando, o que está escrito nesse livro já há muito tempo, que o grande desafio da humanidade do século XXI é compatibilizar a oferta de alimentos, a uma demanda crescente no mundo inteiro, com a preservação dos recursos naturais. Esse é o dos amigos que nós temos. Vamos fazer mais comida sem destruir o meio ambiente. Esse tema é tão relevante para o mundo contemporâneo, tão relevante para o mundo contemporâneo, que é a agricultura, que é considerada uma atividade de segunda classe, ainda pela maior parte das populações urbanas, no mundo inteiro, não é um problema do Brasil, no mundo inteiro, esse pessoal que mexe com poeira, veneno, graxa, cocô de galinha, troço dojento. Mas é tão importante o que nós fazemos, tão importante, diz o ICA, no estudo sociológico profundo, que a agricultura passará a ter um reconhecimento global muito maior do que ter tido até hoje. E será um tema central em todas as discussões contemporâneas. Tanto é verdade que a própria ONU está preparada com o seguro-assimimentar. Não haverá paz quando houver fome. Gente, vamos alimentar o mundo, vamos ser campeão mundial da paz, que vale a pena. Muito obrigado. Ah, esse livro aqui não é vendido, ele é dado, mas tem que buscar. Então fica na GV, aqui na... Itapeva. Vamos chamar. Itapeva. Na rua Itapeva, 474, sexto andar. Quem quiser, aí buscar lá. Tem até dedicatória para quem quiser ir buscar lá. Bom, então, eu queria... Agradecemos, se você quiser falar mais, mas ela não vai deixar. Não, já acabou o tempo. Tá bom. Hein? 58 segundos. Generosidade é uma questão de... Falta 50 segundos para mim ainda. Eu vou falar, vou usar, vou usar. Não, eu também não sou bobo. Vamos usar. É tão raro ter uma chance dessa aqui, falar com o pessoal como vocês. Quer dizer, na agricultura, nós falamos para nós mesmos. Permanentemente. Então nós falamos que nós somos bonitinhos, simpáticos, importantes, para nós mesmos. Mas não somos capazes de mostrar para os outros. É uma estupidez nossa. E a culpa é histórica. Começou com o Peiro Vaz de Caminha. Peiro Vaz de Caminha, vocês lembram dele, né? O Escrivão de Cabral. Era um mentiroso safado. Ele fez uma carta para o rei, só para arrumar um emprego para o sobrinho dele, dizendo, nessa terra se plantando tudo dá. Que é mentira. É mentira. O Brasil é uma poeta de terra ruim. Tão ruim que o Cerrado. Meu pai é agricultor. O Alisson conheceu. Meu pai é agricultor. Bom. Falava, meu filho, o Cerrado nem dado e nem herdado. Tão ruim que era aquela porcaria lá. Pois o Paulinelli, o Prodesser, o Prodesser do Cerrado, 73, com tecnologia. O Cerrado é hoje o Maracanã. Onde vocês jogaram a Copa do Mundo da Alimentação e ainda vão ganhar essa Copa do Mundo aí. Mas é ruim. Só que na cabeça de qualquer um de nós aqui... Primeiro que você aprende na escola, o que é? Ah, plantando dá. Aqui, olha. É uma sacanagem. Mas fica assim, qualquer tonto planta. Foi ver o Monteiro Lobato. Ficou aquele negócio do Jeca. Lembra do Jeca Tatu? Vocês estão muito jovens aí, não é? O Paulinelli é um pouco mais antigo. O que era o Jeca Tatu? O Monteiro Lobato era um cronista da realidade. Ele era o que estava acontecendo. Vendo celular, iPad, eu não tinha nada disso. Nem telefone não tinha. E o cara morava lá. Como é que ele divertia? Bom, ele fazia filho, um monte de filhos. Ia dormir cedo, ficava fazendo filho. Então o cara tinha oito, nove, dez, quinze filhos na roça. Aí ele ficava com a mesma mulher. Às vezes dá uma avaliação, mas em geral com a mesma mulher também. Eu falei, não é machismo não. Só precisa dar risada um pouquinho. Já é um pouco de graça. Vamos ficar muito chato na minha palestra. Mas o que o cara fazia na roça? Ficava vendo aquele monte de filhos crescer no terreiro. Descia aquela molecada. Eu falei, o que eu faço com essa molecada aqui? Eu tenho lá na minha casa, na fazenda, uma criação de Fox Paulistinha. Um cachorrinho esperto, alegre, vermelho, preto e branco, tricolor. Portanto, valoroso. Nem sempre, mas é valoroso. E nasce 60 por ano. 50, 60 por ano. Então no escritório tem uma lista de candidatos. Vai nascer, não vai entregar. Eu quero um macho, preto e branco. Eu quero uma fêmea, marrom e branco. Vai entregando. Mas um amigo falou, Roberto, me arruma um cachorrinho. Quando um amigo me pede, eu perco meia hora vendo uma ninhada. Quem cria qualquer coisa, não sei se você criou alguma coisa, vai saber disso aí. Nasce 5, 6, 7, 10 cachorrinhos. Sempre tem um que abre os olhos primeiro que os outros. Anda primeiro que os outros. Morde os outros. Morde o irmão, mamar mais. Por que ele fica forte, esperto? Eu estudou para o meu amigo. O que o pai fazia? Vendo aquele monte de criancinha no terreiro lá. O mais esperado falava, vem cá, meu filho. Você vai ser advogado. Nunca mais votava para a roça. Você vai ser médico. Você vai ser padre. E o mais burro, ele falava, e eu sei. Falei, porque na roça, os teus irmãos estudaram. Já que eu tatu. Então era um dado realidade naquele tempo lá. Hoje não. Hoje é o seguinte. Hoje um pai fala... O pai tem dois filhos na roça. Máximo três filhos lá. Quer ficar aqui, meu filho? Vai estudar. Mudou. Hoje é que tatuou é para as cidades. Hoje a elite está ficando na roça. Vale a pena. Obrigado, gente. Queria agradecer ao coleguinha de GV e acadêmico Roberto Rodrigues pelas informações e pelo toque de humor e cultura que ele nos transmitiu. Que revelam a sua experiência, que não é pequena, sobre a agricultura e a pecuária brasileira e sobre a nossa aspiração para a paz no mundo. E tem um livro aqui, para quem quiser. E tem um livro. Rua Itapeva, 474, sexto andar. Está vendo?